Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério, Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVCHD.com.br Olá, muito bom dia para você, sejam todos bem-vindos ao nosso TVC Agora, ao vivo para toda a nossa região, pela TVC Canal 13.1. Chegamos a mais uma sexta-feira, gente. Eu espero que o seu final de semana seja tudo de bom, viu? Vem cá, é de praxe do Albert, né? Deixa eu dar um abraço em você, estava com saudade, viu? Com muita saudade de você e eu convido para você continuar aqui com a gente, comigo, ao vivo, pela TVC HD Canal 13.1, também pelas nossas redes sociais e comigo ela. Vou até ela, vou até ela, a nossa Lady, né? Bom dia, minha amiga Mari Verdana. Muito bom dia, Albert Silva. Eu estou ótima e seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no TVC Agora. Muito bom dia para a nossa audiência também. Legal, né? E aí, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, viu? Estou vendo você só aí nos nossos clientes, nos nossos parceiros, né? Fazendo aquele flash, levando as promoções para a dona de casa. Estou junto aí com o pessoal do nosso departamento comercial, né? Sim. Que é muito bom fazer o relacionamento, Mari. Importantíssimo. E ó, você que está aí do outro lado da telinha, já cestou? Tem gente que você sabe que sexta-feira, né? Meio-dia, agora são 11 horas. Meio-dia, quem fez seis, né? Cestou, galera. Cestou! Estamos na presença de Albert Silva, levando toda a informação aí para vocês de casa. E Albert, final de semana chegou, você vai festar ou você vai ficar em casa? Eu já estou com o pezinho nas férias já também. De novo? Não, não, para com isso. Ah, não. Faz tempo que eu não tiro férias, viu? O que mais tira férias aqui nesse grupo é o Israel, é a Ana Cristina e a Senhorita Mari Verdana, viu? A Ana Cristina fica em primeiro lugar, gente. Ela é em primeiro lugar. Depois, o Albert Silva. Não, o que é isso? Brincadeiras à parte, vamos aos destaques da nossa equipe, né? Vamos lá, a nossa equipe trazendo os destaques do nosso TVC dessa sexta-feira. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Atleta de luta de braço, Cássio Felipe, conquista duas medalhas em campeonato sul-americano. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. O INSS iniciou uma paralisação em todas as unidades no Brasil. Já, já eu trago todas as informações como fica a situação aqui em Três Lagoas. Bom dia para você que acompanha o TVC. Vamos falar de cursos de capacitação e qualificação. E o melhor, cursos gratuitos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Daqui a pouco, todas as ocorrências do setor policial registrado nas últimas 24 horas. E o que não para, o que não pode faltar, a acidez de trânsito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Viu só? Muita informação. Programa recheado nesta sexta-feira. Mas não para por aí, né Albert? Vamos fazer o seguinte, vamos presentear a nossa audiência, Mari. Vamos. Semana inteira nós estamos falando para vocês que sexta-feira está chegando, sexta-feira tem brinde, sexta-feira tem presente. E chegou hoje, vamos sortear um par de ingressos para o Aqualinda em Andradina. Agora, Albert, quero fazer uma pergunta para você, nossa audiência. Você já foi no Aqualinda? Eu não fui ainda. Você não foi ainda? Não fui, ainda não fui. O que eu falo, estou trabalhando bastante. Agora eu vou ter oportunidade de ir no Aqualinda. Vai tirar férias e vai no Aqualinda? Eu vou tirar férias e eu vou, né? Você foi, você foi. É muito bom o parque aquático. Menino, tudo. É um dos melhores parques aquáticos temáticos do Brasil. E aqui do ladinho da nossa cidade, aqui em Andradina, São Paulo. Inclusive, quero mandar um beijo para a nossa audiência de Andradina, porque nós temos audiência lá também. E ó, se você está participando já, se você está participando, boa sorte. Se você não está participando ainda, 3509-7500 é o nosso WhatsApp. É a nossa central de prêmios, viu, Albert? Aqui nesse WhatsApp é informação, entretenimento. Você manda beijo, abraço e ainda concorre prêmios. Aí, 3509-7500, você já salvou? Manda a palavra tudo. Mandou a palavra tudo, já está participando. Já está participando, viu? Não tem nenhum grupo de comunicação aqui no Mato Grosso do Sul que dá mais prêmios do que a gente, né? Falando em prêmios, hoje também tem mais um pré-sorteio da promoção Casa dos Sonhos, Mari. Verdade. Está dando o que falar. Menino, já foram cinco jantanas. Meu Deus. O Israel estava me contando ontem, inclusive, que parece que já tem 179 pessoas na grande final. Já está com o pezinho ali já, né? Já está na final. Então, olha, daqui a pouco tem sorteio também. Eu, Albert Silva, estaremos aqui para falar para você que comprou nas empresas parceiras. Será? Será? Será que foi? Está cruzando o dedo aí? Está cafezinha? Fisguinha, assim, como é que faz? Fisguinha. Fisguinha. Então, ó, continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente começa a fazer os pré-sorteios aqui. E também participe conosco nas nossas redes sociais, né, Albert? É isso mesmo. Além do 3509-7500, tem o nosso Facebook, né? O Facebook da Cultura TBC e também tem o JP NewsMS. Então, participa. Manda aquele beijo, manda aquele abraço. E não esquecendo que hoje é sexta-feira, vamos pedir para a nossa audiência mandar aquela fotinha? Vamos! Com a comida, né? Com a comida. Você sempre gosta, né? Ou se tiver, não, eu gosto, eu gosto, viu? Ele já almoçou, gente. Está com o pandu cheio. Eu ia falar, tá cheio, né? Então, ó, participa com a gente. Manda aquela fotinha, ó, pode ser no seu estabelecimento comercial, o que for. Aproveita, manda lá da onde que você está falando. Se é daqui de Telo Zagoas, se é da região, participa com a gente que a gente valoriza muito a nossa audiência. Exatamente. Então, o Albert já falou aqui, facebook.com.br cultura.tvc, facebook.com.br jpnewsms. Curte, comenta e compartilha a nossa live à vontade, né? Beleza, gente. A nossa sexta-feira está começando, viu? Começando recheado de muita informação, de muito entretenimento e a nossa audiência sempre também ganhando prêmios, né, Mário? Exatamente. Tudo aqui é feito com carinho e muito amor para você que está aí do outro lado. Principalmente, tem o meu respeito que está friozinho. Está friozinho, né? O pessoal está lá. Eu espero que vocês não estejam com as mãos congeladas hoje, viu? Segunda-feira, menina, estava frio. Todo mundo com a mãozinha congelada quase não apareceu na nossa live. Segunda-feira estava tão frio que o pinguim estava andando de jaqueta aqui em Três Adões, viu? Estava demorando, gente. Estava demorando. O TVC está no ar, viu? Está no ar. O TVC agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo R.C. Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox Utilities 1,5 litros de R$ 1,800 de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Inverno Lojas G Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede e vale Fazer parte, vale Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos No mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento De grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller, 2309 Fone 3521-3785 Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 E conforme previsto As temperaturas voltam a cair novamente Gente, ontem, né? Ontem à noite já começou a mudar o tempo Com uma ventania aqui em Três Lagoas, gente Por volta ali das 8 horas da noite Eu não sei aí no seu bairro Depois até comenta lá na nossa live também Para ver se ventou muito forte aí na sua casa também E esse vento gelado Um vento gelado Ontem, né? Para quem está aqui em Três Lagoas Para quem estava aqui em Três Lagoas também Pode perceber que o tempo ontem Estava até calor, né? Ontem estava calor Máxima aí de 30 graus Aqui em Três Lagoas Então o dia fez aquele solzinho Deu para a dona de casa Colocar aí a roupa no varal Lavar os tapetes, né? Porque ontem fez um calor Chegou no final do dia À noite já começou aquela ventania E um vento gelado Hoje, né? Amanhecemos registrando aí Mínima de 16 graus E a máxima chega aos 26 graus Essas temperaturas, gente Estão previstas para a semana que vem também, tá? Não tem previsão de chuva aqui na nossa cidade Infelizmente, né? A gente sabe que quando veio esse friozinho aí Caiu uma garoinha bem fininha aqui em Três Lagoas Mas ainda não veio aquela chuva Que a gente precisa Quem tem rinite, asma Tá sofrendo com a poeira aí Sabe do que eu tô falando Sabe da chuva que nós estamos precisando Infelizmente, não temos previsão Para que ela venha para Três Lagoas Na próxima semana Mas o friozinho vai prorrogar aí Por toda a semana que vem Então, de manhã bem frio Agora tá fresquinho, ó Ainda tô de blusa aqui O pessoal ainda tá de casaquinho Porque 26 graus aqui para Três Lagoas, né? É frio A gente é acostumado com 40, 45 graus Então, 26 graus Já dá para acender uma fogueira ali E esquentar as mãos E, diretor, temos imagens? Vamos lá fora saber como que tá o tempo lá fora Neste exato momento Olha só, nublado aqui em Três Lagoas Hoje já teve uma mudança, sabe? Bastante mudança de tempo e clima Aqui na nossa cidade Começamos com o tempo fechado O sol apareceu um pouquinho Já se escondeu de novo E o tempo segue nublado Aqui em Três Lagoas Vamos saber então como... Olha, gente, que imagem linda! Olha essa imagem da natureza Da nossa fauna Flora aqui de Três Lagoas, né? Nossas araras azuis aqui Do Mato Grosso do Sul Eu adoro essas imagens, meu diretor São imagens de quem, por favor? Para a gente ressaltar Oi? Do Alfredo Neto Alfredo, meu amigo Um abraço para você Lindas imagens das araras Contemplando o clima Aqui em Três Lagoas Vamos saber como que fica o final de semana Então, aqui no nosso painel Como que vai ficar aí O sabadão em Três Lagoas E nas demais cidades Da região leste Três Lagoas, ó Mínima de 15 Máxima de 28 graus Brasilândia Um pouquinho mais frio Tempo nublado por lá Mínima de 15 Máxima de 26 Em Água Clara Mínima de 12 Máxima de 26 E tempo nublado também Em Aparecida do Tabuado Mínima de 17 Máxima de 29 graus Paranaíba Mínima por lá é 16 E a máxima de 30 Ensolarada Inocência Algumas nuvens Mas vai fazer até um calorzinho Mínima de 14 E máxima de 28 graus Essas são as temperaturas Para o final de semana Aqui na região leste De Mato Grosso do Sul Albert Silva E olha só O INSS está em greve No Brasil, viu? E essa paralisação Ela pode afetar Tanto quem trabalha Na instituição Quanto quem precisa Dos serviços Do INSS O Sidney Cardoso Tem as informações De como fica Essa situação Aqui no nosso estado Em Mato Grosso do Sul Os servidores do Instituto Nacional Do Seguro Social O INSS Ligados ao Sindicato Dos Trabalhadores Do Seguro Social E Previdência Social Do Estado de São Paulo Iniciaram a greve Na quarta-feira 10 de julho A paralisação é nacional E ocorre por falta De acordo Com o governo federal Sobre o reajuste Dos salários Apesar das inúmeras rodadas De negociação Com o governo Não houve acordo Com a categoria A greve atinge Tanto quem trabalha De forma presencial Nas agências Quanto aqueles Que atuam em home office Além disso Preocupa quem precisa De atendimento Dos serviços do INSS Como análise Da concessão De benefícios De aposentadoria Pensões E prestação continuada O INSS Em Mato Grosso do Sul Não aderiu A paralisação Inclusive O INSS Aqui de Três Lagoas Segue com atendimento Normal Serviços também Podem ser feitos Na plataforma Meu INSS Ou pelo número 135 Em nota A assessoria do INSS Do Estado Informou também Que a paralisação Não impactou No sistema E no atendimento Aos beneficiários Reforçou ainda Que mais de 100 serviços Como requerimento Cumprimento de exigência E solicitação De auxílio doença Podem ser feitos Por esses meios digitais Em Três Lagoas O INSS Segue atendendo De segunda A sexta-feira De sete da manhã Até uma hora Da tarde A gerente Do INSS De Três Lagoas Informou Que atualmente A unidade Conta com dois peritos Que realizam Aproximadamente 15 perícias Por dia E a virtualização Dos serviços Tem ajudado também Na redução Das filas Nossa fila Nossa fila Nosso tempo médio De espera De atendimento Está bem baixo Porque nossos atendimentos Hoje são todos Agendados Então o que a gente Pede que a pessoa Faça o agendamento Através do aplicativo Através da central 135 Mas em média Já está agendando Para dois Três dias E a perícia Que está com esse prazo De 20 dias Ela pode utilizar O aplicativo Do meu INSS Ela pode usar A central telefônica 135 Fazer o agendamento Está certo Viu Agora a Mari Virdan Tem um recado Nós vamos falar agora Do Instituto Visão Solidária Está aqui Pois é A Nairi já está aqui Com a gente Albert E olha Você viu Que eu estava Até fazendo uns stories Ali Desse óculos O que você achou? Lindo Combinou? Gente É tipo um gatinho Aqui né Muito charmoso Nairi Eu já estava com saudade Viu linda Você pode voltar Mais vezes Seja muito bem vindo Ao TVC Agora Muito obrigada Um bom dia O que você trouxe Para a gente De promoção Novidade Estou sabendo Tem Arraia Exatamente Bom dia a todos Arraia no Instituto Visão Solidária Lentes multifocais Fotossensível Por apenas 12 vezes De R$29,99 Uau 12 vezes De R$29,99 Gente Parcelinha Que cabe no bolso Com certeza Cabe no bolso Viu Instituto Visão Solidária Sabe esse óculos Que eu estou usando aqui Já tem uns 3 meses Sabe onde que eu comprei Onde Instituto Visão Solidária No lugar certo Gente Eu estava aqui Quando as meninas chegaram Eu já perguntei Trouxe feminino e masculino Porque eu já gosto De colocar E esse daqui É muito confortável Quando você não estava aqui Viu dona Nairi Eu sempre gosto De falar para o pessoal Disso aqui Dessa flexibilidade Isso Porque isso aqui Gente Conta muito Todo cuidado Com o seu óculos Sem contar Que não é só esse modelo Não Tem muitos modelos Inclusive Sol Como é que está Novidade Temos muita novidade E o solar A partir de R$79,99 Olha gente A partir de R$79,99 Olha esse daqui Olha que lindão Muito bonito O seu é azul É o seu também Olha a flexibilidade Na lateral Também é azul Gente Instituto Visão Solidária Está pronto Para atender você Tem Arraiá Lá Nesse mês Todo de julho E amanhã também Não podia passar Para vir aqui Para convidar vocês No nosso Arraiá A partir das 8 horas Da manhã A loja está repleta De novidades E muita oferta Para vocês Nairi Aline Denise A Nicole Micaele Micaele também Está lá pronta Para atender você Tirar suas dúvidas Mostrar todos Todos os modelos Que tem Tanto de Grau Quanto solar E os dois em um Eu adoro aquele modelo Que é o clip-on Que você está aqui Com óculos de grau De repente você gruda Aqui o óculos de sol E você está pronta Muito chique E tem esses óculos lá Que legal Gente Não tem erro Aproveita a promoção Aproveita a novidade Que eu tenho certeza Que você gosta Parcela de 29,90 Que você falou 29,99 29,99 E você sabe o que é O mais interessante Mais barato que ótico Mais barato que ótico Isso é muito importante Muito obrigada Por lembrar Muito importante Nari Mais alguma informação Que você queira contar Lembrando que as nossas armações Preço único e fixo De 49,99 Na compra das suas lentes Ainda continua? Isso Tem quanto tempo Que vocês estão aqui? Seis meses Seis meses Que eles chegaram Até Três Lagoas Tá? E desde quando chegaram Continua esse preço Fixo das armações Então ó Corre Porque amanhã Se mudar Você fala Ai não fui Perdi Não fui Perdi Não é verdade? Então corre lá Tenho certeza Que você vai adorar Os modelos Cores Inclusive cores Né Nari Tinha um vermelho lá Que eu vi que você Tava experimentando Com as meninas Isso no metal flipom Exato Azul também Então ó gente Tem pra todos os gostos E crianças Também atende Também Todas as armações Por apenas 49,99 Gente 49,99 Qual que é o endereço Nari? João Carrato 208 Aqui no centro De Três Lagoas Tá vendo? Passa lá No centrão De Três Lagoas Você já tem que passar Lá no centro mesmo Que eu sei Pra resolver as coisas Do dia a dia Né Albert? Passa lá Que vai dar bom Já passa lá Que vai dar muito bom Muito obrigada Nari Eu que agradeço Um ótimo final de semana Pra vocês Boa festa E eu ó Amanhã eu vou lá Viu? Amanhã eu vou lá Filar um docinho lá Pra não gostar de doce Eu vou ficar Não gosto de doce Pra não gostar de doce Vou ficar por aqui Albert por favor Segue com as informações Obrigado aí As meninas do Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Viu? Ó vamos fazer o seguinte Vamos pra Campo Grande Vou aqui Matheus Vou conversar aqui Com o pessoal aqui De Campo Grande Campo Grande Tá com a gente aí Com as informações Direto da CBN Campo Grande Quem tá lá É a minha amiga Karina Anunciato Karina Bom dia pra você Faz tempo que eu não a vejo Viram o último dia Aqui no nosso workshop Que eu conheci a Karina E o Gerson Pessoalmente são pessoas Olha Pensa num pessoal Que é top Pessoal gente boa demais Então ó Karina Anunciato Traz pra gente aí Os destaques Da CBN Campo Grande Bom dia Karina Bom dia Albert Satisfação toda nossa Conhecer você Conhecer toda essa turma De Três Lagos Pessoalmente E especialmente Aprendendo Além de tudo A gente ainda vai Pra aprender ainda mais A receber mais conhecimento Pra afinar Cada vez melhor O nosso dia a dia Nossa rotina aí Na transmissão Da informação Da notícia Que nos acompanha Diariamente Albert Vamos lá então Falando em informação Trazendo aí Um número Que é sempre Muito preocupante E que A gente se Para com animais Atropelados Nas rodovias E o Animais silvestres O ICA E o Instituto SAS Pantanal Publicaram aí Um número Que preocupa bastante Viu O número De animais mortos Na BR-262 Pode ser maior ainda Que os 2.300 registrados Isso porque Albert Muitos animais Eles não morrem Imediatamente E caem ali Na beira da pista Eles muitas vezes Sofrem o atropelamento Conseguem caminhar Um pouco mais E acabam Morrendo um pouco Mais distante Ou no meio Da máquina E aí Nesse sentido Fica aquele número Subnotificado De quantidade Exata De atropelamentos O Gustavo Figueiru A ele Que é O diretor De comunicação Do S.O.S. E que esse número Pode ser Inclusive Mais que O dobro De atropelamentos Então Isso Traz aí Um alerta Uma preocupação De que realmente A situação Do atropelamento Nas estradas É muito maior Ou pode ser Muito maior Do que esse Estimado E a gente Traz mais Informação Até maio Este ano A Polícia Rodoviária Federal Registrou 31 ocorrências Por atropelamento De animais Nas rodovias Federais Que cortam O estado A BR-262 É responsável Por seis Ocorrências A BR-163 É líder De 14 acidentes Por atropelamento Segundo o ICAS Então A bandeira É uma das Principais Vítimas Dos acidentes E ainda Segundo O Instituto De Confermação De Animais Silvestres Os animais Que vivem A menos De dois Quilômetros Da rodovia Tem uma mortalidade 20% Mais alta Do que vivem Mais distante Este trecho Por onde os Veículos Trafegam Além do impacto Ambiental Ainda tem a consequência Do próprio risco Ou da morte Também De pessoas Que acabam Desenvolvendo Em acidentes Com animais Que se houvesse Nas estradas Na BR-262 E também É essa que liga Que a gente chega A ir até Três Lagos Infelizmente A gente acaba Assistindo Aquele tipo De situação E é importante Acima de tudo A obra A gente registrar Que não é apenas Estatística São vidas São pessoas E neste ano Quatro pessoas Morreram Por conta Da colisão Com animais Nas estradas Federais Aqui de Mato Grosso do Sul Albert É Carina São números Preocupantes Carina Obrigado Pelo carinho Manda um abraço Para o pessoal De Campo Grande Da CBN Campo Grande Estou devendo uma visita Brevemente Eu vou em Campo Grande Visitar vocês Estevam e o Fernandes Que vão me levar Para Campo Grande Ainda não tive oportunidade De ir até Campo Grande Um abraço Para vocês Bom fim de semana Chegando por aqui Será Maravilhosamente Bem recebido E com certeza Vão comer soba Vão comer yak soba Você vai provar As delícias Aqui de Campo Grande Que a gente também Foi muito bem tratado Muito acariciado Quando nós te vemos Entre as lagunas Obrigado Carina Bom fim de semana Viu Pessoal da CBN Campo Grande Junto com a gente A gente continua aqui Com o nosso TVC E com o nosso TVC agora Todo mundo está participando De muitas promoções Aqui na programação Da TVC Canal 13.1 Mari Verdam Conta para a gente Exatamente Olha Promoção A Casa dos Sonhos Preencha o cupom virtual Concorra a chave Que podem abrir A Casa dos Seus Sonhos Basta você conferir O regulamento E tirar todas As suas dúvidas Lá no nosso portal RCN67 Barra Casa dos Sonhos Falando em Casa dos Sonhos Tem internet A internet da Casa dos Sonhos Já está garantida Com a DMS Fibra A melhor internet De Translagoas Mari De cola E energia solar Também com a Ener3 É a sua casa Dos seus sonhos Também vai ter Energia limpa Sustentável Com a energia solar Da Ener3 Gente Promoção Casa dos Sonhos Mais uma do grupo RCN Porque juntos A gente faz a diferença E meu diretor Já tem sorteio agora? Nesse bloco? Vamos lá Já temos sorteio Vamos colocar o computador aí Para processar Para sabermos quais serão Os sorteados Vamos lá Dinair de Souza Dias Posto Paraty e Nikkei Vânia Regina Espaço VIP Tiago Ferreira Alves Da Rede de Postos Sete Mares Vânia Elizabeth Rodrigues De Prado Da Sete Farma Sete Farma A Flávia Angélica Dos Santos Da Chocoplache Valmiro Martins Instituto Visão Solidária Odilza Graçoiste Graçoiste Teceu Da DMS Fibra É isso mesmo Tem mais né? Eu acho que Nesse daqui é o próximo Fica para o próximo bloco Viu? Então fica ligadinho Se o seu nome ainda não saiu Fica tranquilo Que a gente vai cruzar os dedos Aqui para aparecer Já já ali Exatamente Você continua aí na torcida Essa galera aqui Já está na nossa gincana Que acontecerá No dia 3 de agosto Certo Seguinte gente Daqui a pouco A gente vai trazer para vocês Trânsito complicado Você tem medo De andar no trânsito Aqui em Três Lagoas Mari? Está dando medo Para qualquer um Tanto nós moradores Como as pessoas Que passam por Três Lagoas O trânsito daqui Não dá É um trânsito Que infelizmente mata E um carro acabou Desrespeitando O pare Que é o obrigatório Acabou batendo Arrastou uma moto Isso aconteceu no bairro Interlagos Resultado Uma pessoa com fratura exposta Daqui a pouquinho No Pulseira de Prata A gente vai contar Toda essa história Já já depois do intervalo Não sai daí Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919 1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa Com seus sonhos Vem aí O Arraiar No Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal Com foto sensível A partir de 12 vezes De 29,99 Sem juros Dos cartões Armação 49,99 Na compra do óculos Completo São mais de 2 mil Modelos Para você escolher Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato Que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer A sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De 16,99 Por 12,99 Lasanheira Marinex Com tampa 5 litros Natir Figueiredo De 69,99 Por 49,99 Varal de chão Com abas Slink 129,99 Por 79,99 A Lojas G Parcela suas compras Em 12 vezes Sem juros Dos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Cuidar de você Mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Opa Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio Dez mil No segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte Vinte prêmios De três mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo Uma casa Realize seu sonho Comprisar o seu MSCAP Ajude a concorrar Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora E olha só A gente tá de volta ao vivo Aqui no nosso TVC agora E agora com as ocorrências Registradas no plantão policial Das últimas vinte e quatro horas Eu vou conversar agora Com o meu amigo Alfredo Neto Que traz as ocorrências Do plantão policial Que foram registradas Nas últimas vinte e quatro horas A gente já acompanha aqui O Alfredo Já tá vendo aqui Na nossa tela Ao fundo Alfredo Tem um caminhão Do Corpo de Bombeiros aí Bom dia meu amigo Olá bom dia Albert Bom dia a todos Que nos acompanham Iríamos falar de acidente Das últimas vinte e quatro horas Mas vamos dar brecha aí É ênfase a esse Que acaba de acontecer Onde dois veículos Acabaram colidindo No cruzamento Da rua João Silva Com a Iurite Seagas Cruz Aqui no bairro Vila Nova E o Corpo de Bombeiros Foram solicitados Para comparecer no local Porque havia uma criança Dentro de um dos veículos Então havia a chance De ter feridos Mas chegando no local Felizmente os ocupantes Do carro estão conscientes Estão orientados Sem ferimentos E apenas danos materiais De acordo com as informações Ali dos condutores Das pessoas envolvidas O veículo Gol De cor prata Estaria na Iurite De Chagas Cruz No sentido da Avenida Felito Miller Quando foi atingido Pelo carro Teve a frente fechada Pelo carro Etios De cor branca Que está um pouco mais A frente E esse carro Etios Acabou rodopiando Na pista E os ocupantes Acabaram ali Tendo esse susto Após o Corpo de Bombeiros Chegar no local E verificar que não havia feridos Agora só resta aí A orientação Para os envolvidos Do acidente Que podem registrar Esse boletim de ocorrência Na delegacia virtual Ou então procurar A DEPAC Para registrar Mas felizmente Foi apenas um susto Não houve feridos Nesse acidente Entre esses dois carros Agora no horário de rancha Que é um horário Mais crítico Para os socorristas Tanto do 5º GBM Quanto também do SAMU E para a Polícia Militar E para os agentes de trânsito Porque é horário Que o pessoal está saindo Para almoçar Indo para casa Ou buscando as crianças Na escola Ou levando Então o fluxo elevado Acaba ocasionando Acidentes como esse Albert É complicado viu Cada dia fica mais complicado O trânsito aqui em Trasagoas Na área central de Trasagoas Uma mulher 43 anos Alfredo Ela precisou ser socorrida Pelo Serviço De Atendimento Móvel De Urgência Após perder o controle Da moto Subir na calçada Bater em um muro Conta para a gente Em detalhes Como é que foi Essa história Alfredo Então Albert Por volta de 15 horas Essa mulher de 43 anos Acabou perdendo o controle Da moto Que estava uma Honda Bis De cor branca Que estava ali na rua João Carrato No sentido do bairro Quando perdeu o controle Subiu na calçada Bateu contra o muro Sofreu uma queda Os agentes municipais De trânsito Foram até o local Onde prestaram Os primeiros socorros Para a vítima Junto com o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Vítima essa Que estava consciente Orientada Tinha algumas escoriações E reclamava de fortes Dores no punho esquerdo Tendo aí Essa possibilidade De fratura A mulher foi levada Para o hospital Auxiliadora Consciente e orientada Apenas com essa Possível fratura No punho A polícia militar Foi até o local Ouviu a mulher Também e registrou O boletim de ocorrência Na DEPAC Delegacia de pronto Atendimento Curitário Por lesão corporal Albert Olha só para a gente Ter uma ideia Alfredo Esse semestre Ele encerra Com 745 acidentes E 5 mortes No trânsito Aqui em Translagoas A quantidade De acidentes É maior Se comparada Ao primeiro semestre Do ano de 2023 Inclusive Alfredo E para você Que está acompanhando Aqui na nossa audiência Amanhã Tem uma matéria Especial No nosso jornal impresso Falando desses dados E desses acidentes Aqui em Translagoas Alfredo Fica comigo aqui Rapidinho Já já a gente vai voltar Falando das ocorrências Registradas No plantão policial Porque a Mari Virdan Tem um recado para você Maria Júlia Ao meu lado Representando A rede de postos 7 Mares Maju Seja muito bem-vinda Muito obrigada Mais uma vez Mari Por essa Toda essa Apresentação Que você faz Toda vez que eu venho aqui Eu adoro Eu acho incrível Claro Mari Eu sei que quando você vem Você vem trazer novidade Você vem falar Da rede de postos Que tem combustível de qualidade Preço justo Um atendimento excelente E ainda festa Então não tem como Te recepcionar diferente Ai que bom Eu fico muito feliz Realmente Vem sempre trazendo Coisas boas e diferentes Para nós Para os nossos clientes Para quem assiste o TVC E essa semana Não é diferente Né Mari Nós temos aí Um tempinho ainda Para comemorar bastante Para curtir Muito Porque as festas Na rede de postos 7 Mares Ainda não acabaram O Arraiá Que é super tradicional Da rede Essa semana Vai acontecer No posto Maré Que é o posto Mais jovem Da rede Com uma estrutura Mari Você já esteve No posto Maré Sim Sabe muito bem Do que eu estou falando A estrutura Não é incrível Incrível Eu estava até conversando No outro Arraiá Do Atlantique Sim Eu estava conversando Com a Paula Inclusive Beijo para você Como que está Eu não sei Quando abriu Porque ele é o mais jovem Eu estive por lá E eu fui lá de novo A conveniência dele Está impecável Então é aquele Aquele posto Que você vai Abastece Faz a troca de óleo Tem o atendimento Você se senta lá Come alguma coisa Bate aquele papo Dá até para fazer Uma reunião de trabalho De tão bonito que está Isso acontece Tá Mari Porque a estrutura Do posto Maré Realmente foi pensada Para oferecer A você cliente Além da pista De abastecimento Que é uma pista Muito ampla Então não tem Aquele problema De fila Entre um ponto De abastecimento E outro Porque é bem amplo Então além Da estrutura ampla Da pista Nós temos a conveniência Que foi toda projetada E pensada Para oferecer ali Um espaço Onde você pode curtir Com seus amigos No final de semana Fazer um happy hour No final do expediente E também Porque não Uma reunião de trabalho Na parte externa Da conveniência Onde nós temos ali Mesas de reunião Realmente maiores Onde você pode ter ali Um espaço muito legal Muito gostoso Para curtir uma reunião De trabalho Uma reunião com os amigos Enfim Realmente o posto Ele foi projetado Ele foi pensado Desde do local Tudo Desde o começo Para oferecer Qualidade Inovação E muita tecnologia No atendimento E na nossa estrutura E esse final de semana O Arraiá da Rede Vai acontecer No posto Maré Sábado A partir das 9 horas Da manhã Então você já sabe O espaço ali É grande Enorme Vai ter muita coisa Vão ter algumas surpresas Eu até cheguei a comentar Na segunda-feira E volto a comentar aqui Vão ter surpresas Para os clientes Que estiverem no Arraiá Olha Então além de acompanhar Você que é cliente Do Sete Mares Do Atlantique Do Maresias Nós ficamos muito felizes Em te receber também No Maré Nós queremos estar Proporcionando essa oportunidade Para você ganhar um prêmio Diferente Quem sabe Ou enfim Eu não posso falar muita coisa Porque senão as meninas Vão me matar Mas vai rolar muita coisa legal Para quem estiver lá Na hora Então a partir das 9 horas Da manhã Das 9 É o meio-dia No Posto Maré Este sábado Eu espero você Fica aí um convite Então para você Nossa audiência Para você que já é cliente Do Posto Dos postos Quatro postos Aqui em Tras Lagoas Para melhor atender você Maju Bom final de semana Para você também Mari Nossa equipe Inclusive Estará lá amanhã Então passa por lá Um beijo A todo mundo Uma ótima semana Um ótimo final de semana Albert Silva Obrigado 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 Trazendo aí O que está rolando No posto Na rede de postos Sete mares Vou voltar aqui Com o Alfredo O Alfredo está trazendo As ocorrências registradas No plantão policial Alfredo A gente vê aí A movimentação Do corpo de bombeiros Graças a Deus Nada muito grave Mas o carro Acabou desrespeitando O pare O pare Gente É obrigatório O que aconteceu Esse carro acabou Batendo Arrastou uma moto Esse fato aconteceu No bairro Interlagos Aqui Resultado Uma pessoa Com fratura exposta Conta para a gente Detalhes também Desse acidente Registrado ontem Alfredo É Alberto Infelizmente Uma cinemática Que chama a atenção E o fator Que é mais ainda Assim Vamos dizer De causar Perplexidade Foi nessa mesma rua Só que Aqui no bairro Ao lado O Interlagos A 100 metros Do local Aqui na esquina Temos a avenida Filinto Miller E na outra esquina A rua Crispim Coimbra E a cinemática Foi semelhante a essa A vítima Que estava pilotando Uma moto Honda Biz Estava na rua Eurides Chagas Cruz No sentido Bairro Interlagos Quando ao chegar No cruzamento Com a rua Crispim Coimbra Acabou sendo atingida Por um veículo Forte Fiesta Que não teria parado Num cruzamento Como esse Aonde Atravessou a preferencial Corrigiu contra a moto Jogou A motociclista De 19 anos Contra o solo Motociclista essa Que sofreu uma fratura Exposta Em um dos tornozelos E várias escoriações E a moto Foi arrastada Por quase 10 metros A motociclista Foi socorrida Pela unidade De suporte avançado Do SAMU E levada Para o hospital Auxiliadora Consciente Orientada O motorista Do carro A pessoa que dirigiu O carro Permaneceu no local Conversou com os policiais Militares Que atenderam a ocorrência E relatou E relatou Que havia sim Atravessado a preferencial Não teria se atentado Ali para o par Não tido tempo De frear O veículo A tempo E nessa tentativa De atravessar A Euridio Chagas Cruz Acabou colidindo Contra a moto E causando o acidente Foi feito ali A multa de trânsito O motorista Foi liberado Após a autuação E o caso Foi registrado Pela polícia militar Na DEPAC Como lesão corporal Orgundu De acidente de trânsito Albert É gente É muito complicado E preocupante Preocupante demais O que vem acontecendo Esse número alto De acidentes Aqui em Traslagoas Alfredo Ainda continuando A gente falando Sobre acidentes Aqui em Traslagoas A gente sabe Que nos próximos meses Alguns radares Vão ser Já instalados Não estão funcionando Mas a expectativa É que diminua O número de acidentes Isso a gente já vê Muitas pessoas criticando Esses radares Mas nós Que estamos acompanhando Estamos sempre aí Perto da polícia Tem a expectativa De que diminua Alfredo O número de acidentes Aqui em Traslagoas Com a mudança De algumas ruas Que agora passam A ser sentido único Inclusive a rua Ali atrás Do exército Alfredo E tem essa expectativa Que com esses radares Com essas novas ruas De sentido Diminua esses acidentes Aqui em Traslagoas Como que você vê isso Alfredo? É benéfico Albert É benéfico sim Para poder auxiliar Na melhoria Da condução Do trânsito Já que Essas ruas de Traslagoas Para muitos Que vêm do estado De São Paulo Ou outras regiões Do Brasil Vêm as nossas ruas Como ruas Largas Amplas Locais Bons Porque não tem Ladeiras Onde as pessoas Conseguem Observar Com melhor Previsibilidade O que vem à frente Mas Essas ruas Acabaram Se tornando Ruas estreitas A rua Coronel João Gonçalves De Oliveira A qual você Acaba de Citar Ela vai se Tornar Mão única Após Vários acidentes Serem registrados Inclusive Ter batido O recorde De mortes Por conta De acidentes Em apenas Um ano Naquele trecho Entre o exército Brasileiro Ali Entre a Duca De Caxias E a Jarei Mercante É o ponto Onde aconteceu A maioria Dos acidentes Fatais E lembrando Que os acidentes Fatais Aconteceram Ali Num pequeno Trecho De 300 metros Todos os acidentes Que aconteceram Na João Gonçalves De Oliveira Foram Especificamente Em um trecho De 300 metros Um diferente Do outro Mas naquele trecho O que demonstra Que é um certo Ponto Onde A conversão Esquerda Ou a tentativa De ultrapassagem É o fator primordial Para esses acidentes O que mostra Que é o erro humano É o fator humano Que faz Esses acidentes Acontecerem E como nesse aqui Albert Muitos dos acidentes Entre as aguas São causados Em locais Bem sinalizados Como estão as placas Como está pintado No chão O que acontece É a pressa Ou aquela matadinha Na carreira Apenas tentando ali Reduzir A velocidade Ou pontos Que vinham Com a preferencial Por um longo Uma extensão Comprida aí De trecho E de repente Como aqui Acaba se tornando Pare E depois volta A ser preferencial Novamente Infelizmente É a atenção no trânsito Que precisa ser redobrada E para muitos Que acabaram aí Criticando O que pesa É a verdade Muitos diziam Que seria A indústria Da multa Mas é claro Se você passar Num radar Que está ali Exigindo 40 por hora E se você passar A 30, 20 E a multa Vim Aí algo de errado Tem Mas se você Respeitar a lei Que já automaticamente Sem radar Exige que a velocidade Em vias públicas Como essa Seja de 40 por hora Não há o que se reclamar Mas acima disso A multa vai vir E correta Porque a lei Determina Em ruas comuns É 40 km por hora Próximo de escolas E de pontos De grande aglomeração É necessário Reduzir a velocidade Redobrar a atenção E pontos de articulação Vias de articulação Que leva Até o centro Ou outras As chamadas Vias arteriais A velocidade Pode ser até De 50 km por hora Desde que a prefeitura Regulamente Para isso Mas como as vias De Translagoas A prefeitura Regulamenta Para 40 km por hora Esse vai ter que ser A velocidade empregada E muitos vão ter que respeitar Caso Vai ter que assumir A responsabilidade De pagar uma multa Caso seja flagrado O importante É que De mortos E feridos A única coisa Que temos É as autuações De trânsito Para ser feitas Porque a multa Ela pode ser paga A pessoa Ela pode sentir No bolso Ali Se reeducar E deixar De cometer As infrações De trânsito Agora As vidas Não tem como Ser revertidas Após ser perdidas Nos acidentes Infelizmente A maioria dos acidentes Albert Acontece pelo fator humano Mesmo Em vias sinalizadas Vias bem arejadas Aí na parte De visão Onde os condutores Conseguem ter a visão Ampla Nos cruzamentos E infelizmente A pressa Está sendo Um fator primordial Albert Obrigado Alfredo Alfredo trazendo As ocorrências registradas No plantão policial Está de volta Na segunda-feira No nosso RCN Notícias Bom fim de semana Meu amigo Obrigado Olha eu sou a favor mesmo Tem que colocar radar mesmo Tem que reduzir mesmo Porque o número De acidentes aqui Entre as aguas É muito grande E assustador Então eu acho É pouco O número de radar Que tem aqui Quem andar certinho Tudo bem Não vai receber multa Mas para aquela galera Que gosta de correr Aí o pessoal Vai estar enrolado Viu Mari Verdana Tem um recado Para você Olha eu queria Perguntar para você Se aí na sua carteira Aí na sua bolsa Você tem 20 reais Sabe por quê? Com 20 reais Você pode Concorrer a uma casa No valor de 250 mil reais E você ainda pode Ajudar o hospital De amor De campo grande Ajudando as pessoas Que passam por lá E precisam do atendimento Sabe como? Adquirindo o título De capitalização Que todo mundo ama Que todo sul Mato Grossense ama Que é o MSCAP Gente, esse final de semana Tem sim Uma casa Para você Olha só Atenção do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o hospital De amor de campo grande Opa Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte Batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio 10 mil No segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte 20 prêmios De 3 mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo Uma casa Realize seu sonho Comprisar o seu MSCAP Ajuda e concorra Ajuda e concorra Boa sorte para você Já passe um dos pontos Aqui em Três Lagos Que você sabe que vende O título de capitalização Já compra Ou se não já baixa o aplicativo Aí no seu celular É rapidinho Você também consegue comprar Passa em um dos pontos De venda Tem também aqui em Três Lagos Ultimamente eles estão Nos semáforos Aqui de Três Lagos Entregando para você Poder pagar no Hyperpix Você coloca ali dentro do carro Para o carro Vai para a sua casa Vai para o seu trabalho Você consegue pagar Até as nove Se eu não me engano Até as dez horas da noite Do sábado Que antecede aí o sorteio E lembrando que domingo Às nove da manhã Você pode aí Saber se você ganhou ou não Aqui pela sua TVCHD Canal 13.1 Onde é realizado O sorteio do MSCAP O título de capitalização Que todo mundo ama Meu amigo Natan Vem comigo Porque Albert Silva Opa Vinte reais amigo Vinte reais meu Já comprei bastante viu Não Eu também Eu compro toda semana Eu e o Israel A gente fica aqui disputando Quem que vai vir Com a camiseta primeiro Do MSCAP E olha Já pensou uma casa Já pensou Ajuda demais Ó Tem casa no MSCAP Tem casa aqui no Grupo RCN Você pode participar E pode concorrer A pessoa sair do aluguel Imagina E o que é legal também É transmitido ao vivo Viu Transmitido ao vivo O sorteio aqui A partir das nove horas da manhã Amigo Facebook Vamos para o Facebook Mas antes Vamos chamar a atenção Para a audiência Porque a gente quer presentear Com aqueles dois par de ingressos Exato Do Aqualinda 3509-7500 Manda a palavra Tudo para o nosso WhatsApp E você já pode Concorrer no final Do TVC agora de hoje Viu Vamos lá então Para o nosso Facebook Olha aí a turma aí Participando com a gente Aqui ó Na nossa página Cultura FM TVC HD Vamos lá Mari Cultura FM Nosso amigo Riba Mar de Souza Diretamente do Macapá Mandando aquele abraço Marcando presença Aqui na nossa programação A Josiane Lopes Teixeira Também Mandando um bom dia Para o Albert E para mim Ô Josi Beijo para você Sueli Fernandes Também sempre com a gente Viu Albert Todo dia Ela está aqui Mandando um bom dia Para a gente A Cleide Silva Está mandando aquele beijo Para a Mari E para o Israel Que o Israel cestou O Israel cestou O Israel cestou Hoje Israel está de folga A Cleide Beijo para você Cleide Quem mais Olha a Rose Monteiro Também está aqui com a gente Mandando aquele beijo Bom dia Legal Meu diretor No JP News Olha aí Silvério Alô Silvério Bom dia E uma ótima tarde a todos E um final de semana Abençoado Quando as pessoas Falam em nome de Deus Em nome de Jesus É tão bom É muito bom Isso é legal E olha ele tem aniversário Dia 14 de julho Estou fazendo aniversário 5.9 Ô Silvério Depois você pega Nosso whatsapp Já manda aquela localização Que eu Albert Ou o Israel Nós três Nós iremos aí Aquele churrasquinho Nós vamos mesmo Feliz aniversário Para você Tudo de bom Simone Lúcio Sampaio Também está mandando Beijo Beijo para você Simone Quem mais Aqui está participando Olha o Lúcio Simone Prado Prado Atendimento Do vocês O que é que ela falou Desculpa Manda um beijo Para a Flavinha E para a mãe dela Beijo Flavinha Beijo para a Simone Também Beijo para o papai Um beijo Para todo mundo Rosely Bernardes Também está participando Com a gente aqui Obrigado Rosely Bernardes É E a Flavinha Aqui é o Facebook Da mãe da Flavinha Mas a Flavinha Ela fala Oi Maria Albert Hoje eu não tenho aula Ó Vamos aqui embaixo Tem uma pessoa Que eu vi aqui Olha aqui Olha a Pamela Esposa do nosso amigo Albert Silva Já está aqui também Com a gente Pai Eu e a Annalise Estão vendo você Que legal Quantos meses? Já está um ano? Annalise está com um ano E um mês Como que passa rápido Né Pamela Beijo para você Beijo para essa criançada toda Inclusive Deixa eu te contar Você me fez lembrar Eu fui numa festa junina Eu acho que no final de junho E eu encontrei a Giovana Nossa Ela te conheceu Ela falou Ela falou assim Mari Não Primeiro ela foi Me abraçou Oi Mari Tudo bem Daí Oi Tudo bem Passou uns 10 15 minutinhos Ela foi lá Me abraçou De novo Ficou assim Você não lembra de mim Daí eu Como que é seu nome Eu sou a Giovana Eu sou a Giovana Filha do Albert Beijo filhota Beijo para vocês Família linda Que Deus abençoe sempre Show de bola O que a gente vai fazer agora Promoção Casa dos Sonhos Mais alguns pré-selecionados Quem sabe seu nome está aqui Boa sorte para você Vamos saber aqui o computador já processando E olha Aparecido Francisco Marques do Pet Shop Cat Dog Devalde Gonçalves comprou lá na Comercial Mariano Ruberval Lima e Silva Estoque Materiais de Construção Luzia Arlete Barbosa Telas Concórdia A Débora Benazete Do Depósito de Gás Avenida Josefa Francisca De Sena Pinheiro Comprou lá no Açaí Super Fruta E o Nelson Claro Comprou lá na Stop Car Já estão todos com o pé dentro aí Da nossa gincana Você viu como que dá bom comprar? Pois é Você viu como que dá bom você participar Colocar o QR Code lá Já pensou? Você recebe aquele telefonema Ó, você foi pré-selecionado Para a promoção da Casa dos Sonhos E você viu que não é coisa Que gasta dinheiro à toa É coisa do dia a dia Que você precisa arrumar seu carro Você precisa abastecer Você precisa comer Fazer aquele lanchinho Então a gente sempre fala Entra no portal rcn67.com.br Barra promoção a Casa dos Sonhos Que lá está todo o regulamento Para você participar E tem todas as empresas também Gente, ó Daqui a pouquinho depois do intervalo Nós vamos falar de cursos De capacitação e qualificação Muito se pergunta, Omari Por que as pessoas Às vezes elas não conseguem Arrumar um emprego Porque não estão qualificadas Para o mercado de trabalho E daqui a pouquinho Nós vamos exibir uma matéria Bem legal no próximo bloco Nós vamos falar desses cursos E tem cursos aqui em Trasagoas Gratuitos, viu? Sei bem E a gente está vendo que Trasagoas Está tendo uma expansão aí No mercado de trabalho Só que as pessoas Têm que se qualificar Então daqui a pouquinho A gente vai contar em detalhes A gente volta em instantes Falando desses cursos E também dessas qualificações Que Trasagoas Tem oportunidade para todo mundo A gente volta em instantes É já já Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Trasagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Casa das participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo em 100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer A sua casa Chaleira de inox Ou colorida Com apito 2,5 litros De R$ 79,99 Por R$ 39,99 Panela de pressão Polida 4,5 litros Por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica Inox Utilities 1,800 litros De R$ 84,99 Por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes Sem juros Dos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí O Arraia No Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal Com foto sensível A partir de 12 vezes De R$ 29,99 Sem juros Dos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos Completo São mais de 2 mil modelos Para você escolher Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede Estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AP Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Olha, a gente está de volta aqui Com o nosso TVC Agora Desta sexta-feira E hoje vamos falar De curso de capacitação E qualificação E o melhor Cursos gratuitos O Israel Espíndola Está no Senac E tem mais informações O que muitos sabem Que a Costa Leste Está vivendo um bom momento Na geração de empregos Com as indústrias Que estão chegando Com a reativação Da UFN3 O que poucos sabem É que o comércio Também acaba absorvendo Este bom momento E contratando Diante deste cenário Que o Senac Oferece o programa Senac De gratuidade São cursos gratuitos E é sobre este assunto Que eu vou conversar Com o gerente do Senac Aqui de Três Lagos Ivan Muge Antes de revelar Quais cursos são Vamos explicar Para a população Esse bom momento Vindo indústrias E acaba aquecendo Também o comércio Pois é Como você disse Com a vinda Das grandes indústrias Como a gente tem As maiores de celuose Hoje aqui Tem uma brinda Em Ribas e o Par Que a gente também Está atendendo A procura De pessoa Mais qualificada Capacitada É cada vez maior As outras empresas Que vêm atender Essas indústrias Também precisam De um monte de obra Qualificada O Senac Que com mais de 74 anos De experiência Vem trazendo a qualificação Em alguns casos A gente tem turmas Que a gente abre em agenda Que a gente tem a estratégia Para poder fechar a turma Também utilizando O nosso programa Senac da Atuidade Que é o PSG E outros cursos Que a gente tem Uma programação Para estar trazendo Nos próximos meses Não tem relação Aqui pronto ainda Mas a gente já tem A previsão De uma turma Para iniciar agora Que inclusive É aquele tipo de curso Que a gente chama De geração de renda A pessoa depois de formada Dois meses de curso Ela já consegue Aferir renda Trabalhando como MEI Ou como autônomo Fazendo atendimento Inloco Na sua residência Da forma que ela achar melhor É claro Que o Senac Tem essas frentes Essa escola E também Acaba oferecendo A curso de qualificação E capacitação Para que as pessoas Possam também Trabalhar nessas indústrias Com certeza Com certeza A gente tem previsão Agora de abertura De mais três turmas De técnicos de enfermagem Para rodar mais um técnico De floresta Que vai ser no vespertino A gente tem uma turma Rodando no período noturno A gente vai abrir Uma turma no vespertino Essa provavelmente deve Existir algumas vagas Que devem ser gratuitas Mas é mais para o final Da captação E outros cursos Que a gente tem planejado Muito pensando Nesse novo momento Com a pandemia Que a gente já Já tinha passado Mas despertou Uma necessidade De uso de tecnologia Então a gente está trazendo Alguns cursos também Futuramente De lógica de Scrum A liderança ágil Para trazer esse conhecimento E a gente quer Realmente trabalhar Com o pessoal Que não tem condições financeiras De repente pagar uns cursos O SINAC vai trazer Esses cursos mais para frente A partir do mês de setembro E em diante Mas agora para esse mês A gente já tem um curso Programado para iniciar Que é o manicure e pedicure Então as pessoas Que tem a vocação Que gostam E de repente querem Se especializar Se tornar um profissional Realmente capacitado Venham procurar a gente No nosso site Tem o endereço Cursos gratuitos Manicure e pedicure Começa dia 22 de setembro Agora Então faz o curso Depois que fez o curso Ele pode já começar A atuar Ou em casa Ou atendendo os clientes E pode também abrir O seu MEI Aí procura o SEBRAE Para isso Mas ela já consegue Mas ela já consegue Oferir renda Com o conhecimento Que ela adquiriu E coloca em prática Agora Ivan O SENAC tem essa preocupação De estar conversando Com o SEBRAE Com a Casa do Trabalhador E até mesmo Com as indústrias Ou seja O aluno Vem para o SENAC E já sabe Que aquilo Já consegue ter Essa interlocução Com esses polos Nós iniciamos agora No mês passado A rede de talento SENAC Então todo aluno Que faz o curso Com a carga horária Acima de 20 horas Ele pode Ele tem a condição De se cadastrar Nesse ambiente virtual Nosso Coloca lá O seu currículo As empresas Estão inserindo Por exemplo A gente já tem demanda Hoje para açougueiro Que é registrado Nosso entendimento Eu não tenho como oferecer Porque eu não tenho Cozinha pedagógica Mas a gente está trabalhando Agora com a Casa do Trabalhador Então através da FONTRAB Uma parceria Que a gente fechou Uma proposta corporativa As demandas Que tem de mão de obra Para a Casa do Trabalhador Que eles não conseguem Achar a gente com facilidade Estão vindo para a gente A gente está oferecendo O curso e qualificando O governo está bancando Para poder qualificar Essas pessoas Qualificadas Com essa necessidade De mão de obra Já registrada Na Casa do Trabalhador Ele faz o encaminhamento Além de lá Eu também posso fazer Encamhamento Para a nossa rede de talentos Aqui Então são vários cursos Que a gente está trabalhando Agora tem uma leva Acho que mais de oito cursos Estão pedindo Inclusive o de açougueiro Faz parte deles A gente fez um de técnicas De corda de carne Na assistência social Recentemente Então outros cursos Vão chegando Se a pessoa de repente Tem interesse Em alguma capacitação Pode procurar a gente Para a gente poder colocar Na nossa visão Uma programação futura Pode procurar a Casa do Trabalhador De repente ele pode Fazer a solicitação A Fundrabe aprova E a gente opera Esse curso aqui Em 3 de agosto Ou seja A palavra hoje É qualificação E capacitação Qualificação E capacitação Com certeza Acho que a todo momento As pessoas precisam Estar qualificadas Para poder merecer As melhores vagas Os melhores salários E isso é contínuo E não é só se formar Tem que procurar Vários outros cursos Para estar se precisando Porque a coisa Está muito rápida O que você sabe Hoje e amanhã Já é passado Então você tem que estar Atento ao mercado O Sinal Que tem essa preocupação Então as nossas pessoas Estão acompanhando O mercado de trabalho A gente trabalha Com nova tecnologia Temos impressora 3D Óculos de realidade virtual Para trazer a tecnologia também Então no formato Trabalho do que era Antigamente Não serve mais Hoje eu preciso pensar Novas soluções Para ter novos resultados E a nossa unidade A nossa equipe Está preparada para isso Agora vamos falar Desses cursos gratuitos É realmente Para atender Essa demanda Com certeza Também né Como tem várias pessoas Que querem estar Prontas para o mercado E às vezes não tem a capacitação A gente tem esse programa Para a gente poder ajudar As pessoas a se colocar No mercado de trabalho Então a gente vai capacitar Essas pessoas Profissionalizadas E depois a gente quer Fazer esse encaminhamento Com a parceria com a Fundrabe A Casa do Salvador Já está fazendo Esses encaminhamentos A gente também tem Esse canal Que é o Ambiente Virtual Rede de Talento Senac Que a gente faz o encaminhamento As empresas que quiseram Também podem cadastrar As suas demandas Nessa rede E a gente faz o encaminhamento Eu posso ter os alunos Já formados Ou em preparação Para poder fazer parte do processo Você já falou do curso De manicure e pedicure Mas outros cursos gratuitos Já estão sendo planejados Para o Senac Estamos pensando Já fazendo a formulação Para o próximo mês Acho que depois A gente podia fazer Um outro momento Que eu tenho Essas relações Para poder passar E além disso Tem várias outras sumas Que a gente tem aberto Para poder estar oferecendo Nos próximos meses Até o final do ano A gente já abriu Que é a parte comercial Agora a gente está pensando Estratégica Para que não tenha concorrência Uma coisa com a outra E olhando para as demandas Então hoje O que a gente tem Na verdade É o manicure e pedicure Tivemos recentemente O técnico de enfermagem Que está lá no edital ainda Mas a turma já está formada Futuramente a gente deve ter Mais vagas também Do técnico de enfermagem Pelo edital Só peço que acompanhe O nosso site Tá certo Ivan Obrigado pelas informações Então está aí Então o Senac Sempre oferecendo Cursos gratuitos De técnico de enfermagem Já fechou O pessoal já está Inclusive já formando Manicure e pedicure Ainda está aberto E vale lembrar também Que aqui no Senac Já ofertou também Esse curso de técnico florestal Ou seja Fique atento Ao site do Senac Para novas oportunidades De qualificação Claro Capacitação Volto aos estúdios Como a gente sempre fala Traslagoas é um celeiro De oportunidades Para quem quer viver Aqui em Traslagoas As empresas Elas necessitam De capacitação E essa capacitação Tem aqui em Traslagoas E de graça Então basta a pessoa Ter o interesse Procurar esses cursos De qualificação Para você entrar No mercado de trabalho A gente sempre ouve Falar Mas eu não consigo Arrumar emprego É complicado É isso É aquilo Só que assim As oportunidades tem As pessoas também Tem que ter o interesse Em procurar Aproveitar essas oportunidades Que estão sendo oferecidas Aqui em Traslagoas A Mari Verdante É um recado Para você agora Cuidar da sua autoestima E enfatizar a beleza Você já sabe Não é luxo não Gente É necessidade E claro Que o nosso corpo Também merece Todo o cuidado E o salão Morena Mulher Traz né Combo de estética Corporal Com esfoliação Hidratação E massagem Relaxante Você gostou né Nossa Toda vez que eu venho Aqui falar Para vocês Desse recadinho Eu já imagino Essa massagem E ó Tudo isso Por apenas 130 reais O salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem aqui No seu bolso Que deixa você Ainda mais linda E agora Relaxada Corre lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Ou baixe também O aplicativo Morena Mulher E fique por dentro Das promoções Especiais Que o salão Tem para você Viu Morena Mulher É a beleza Que cabe no seu bolso E fica lá No shopping Três Lagoas Albert Silva Tá aí Dá uma passadinha Lá no salão Top demais Viu Vamos ver quais são As notícias Em destaque Nesse momento No nosso portal RCN67 Vamos dar uma olhadinha Aqui no nosso portal De notícias O pessoal sempre Acompanhando a gente Ficando sempre Bem informado No nosso portal Tá aqui O nosso portal Você acompanhando A nossa programação Ao vivo A gente tá vendo A Mari Verdam Tem aí A Band FM Que você pode Ouvir também E vamos dar Uma olhadinha Aí Matheus Vamos ver O que tem De destaque Aqui Vamos ver Os destaques Aqui Do nosso portal De notícias A gente tá Acompanhando Aqui agora No nosso TVC Agora Olha que interessante Viu O café com negócio Também é muito interessante Aqui em Trasagosto É um evento O próximo Café com negócio Vai ser dia 16 de agosto Juntamente com a Influx Muito legal Café com negócios Vamos lá Notícias de trânsito Que a gente tava falando Esses dias Tava falando agora pouco Motociclista Perde o controle Da moto E bate em muro Isso aconteceu No centro Aqui em Trasagosto A vítima foi socorrida Foi encaminhada Ao hospital auxiliadora Com suspeita De fratura Gente É o trânsito Que em Trasagosto É muito preocupante Viu Motorista Atravessa a preferencial Deixa a vítima Com fratura exposta No Interlagos Essa aqui É uma das notícias De destaque Aqui no nosso Portal de notícias Tem mais Atleta transagoense Conquista duas medalhas Em torneio internacional De luta de braço Aqui de Trasagosto Olha que bom Viu INSS de Trasagosto Não adere a greve nacional Paralisação atinge servidores E beneficiários Da previdência social Fim de semana chegou Com manhãs e noites geladas Em Trasagosto Então é bom aí Você tirar aquele cobertor Aquele edredom Porque a gente ainda Tá vivendo aí Essas altas E baixas temperaturas Vão permanecer no fim de semana Viu Pesquisa mostra A presença de álcool Em pães de forma Matéria também Bem interessante Produtos de cinco marcas Seriam considerados Alcoólicos Ou seja Conteor de álcool Superior a 0,5% Essas notícias Você vai encontrar No nosso portal RCN67 Agora a Mari Verdana Tem um recado pra você Olha vamos falar De Casa Zalé Aqui em Três Lagoas Realizando o seu sonho Lá no Real Park Gente o método de construção Dessa casa É incrível Eu já quero convidar você A passar na aléia Do centro de Três Lagoas Conversar com o pessoal Que eles vão te explicar Se eu não me engano São oito camadas Que aguentam mais de Quatro toneladas Então olha Vale muito a pena As casas não são germinadas Tá Pode ficar tranquilo E também aceita Minha casa Minha vida Então você que tem Aquele objetivo Aquele sonho Já colocou aí Nas suas metas Pra 2025 Sair do aluguel Casa Zalé Casa com seus sonhos E também Vai aí tirar você Do aluguel Vai te dar um conforto De morar Em um condomínio Fechado Então segurança É o que não vai faltar E aqui em Três Lagoas Tá sendo Na verdade Já tem até a casa modelo Lá no Real Park Então passe por lá Passa lá no centro Fala que você quer conhecer Essa casa modelo Eu tenho certeza Que você vai adorar E o seu sonho Vai ficar ainda mais atiçado Pra você sair Logo do aluguel E conquistar aí A sua casa própria Com casas Aleia Albert Silva E olha só Quem faz o uso De medicamentos Pra tratamento De algumas doenças Como colesterol alto Por exemplo Agora vai ter o benefício Da gratuidade Na compra De alguns remédios A medida foi anunciada Nessa semana Pelo governo federal Você vai entender Agora na reportagem Do Emerson William O Ministério da Saúde Anunciou a entrada De dez novos medicamentos Na lista de gratuitos Pelo programa Farmácia Popular A medida já está valendo Para todo o Brasil Os remédios São utilizados Para o tratamento De colesterol alto Doença de Parkinson Glaucoma E rinite Confira a lista Agora são gratuitos O budesonida Carbidopa Cloridato De bencerazida Dipropionato De beclometassona Levodopa Maleato De timolol E o simvastatina A pasta estima Que com a nova medida Os consumidores Devem economizar Até 400 reais Na renda mensal Com a atualização Desta lista O programa Farmácia Popular Agora passa a oferecer 39 remédios De forma gratuita A população Segundo o Ministério Da Saúde Aqui em Três Lagoas 13 unidades Estão credenciadas Para distribuir De forma gratuita Estes remédios As unidades Credenciadas São sinalizadas Com o banner Do programa Na entrada Da farmácia Ou drogaria Ao todo A farmácia popular Tem uma listagem De 41 medicamentos E insumos Sendo que apenas Dois são adquiridos Mediante copagamento Como a dapa glifosina E a fralda geriátrica Para ter acesso Precisa ter em mãos A receita Dentro da validade E documentos pessoais Como o RG E CPF A ministra da Saúde Nízia Trindade Comemorou a inclusão Destes medicamentos No ano em que se celebra Os 20 anos Da criação Do programa Hoje nós temos Capacidade Para atender 96% Da população Brasileira Com essa expansão Credenciamos 536 Novas farmácias Em 388 Novos municípios É isso aí Vamos falar de prêmios Vamos falar da promoção Que está dando o que falar É a promoção Casa dos Sonhos Mari Verdun Você já se deporou Quando aquela pessoa É sorteada Como é que ela fica? Menino Primeiro ela não acredita Quando eu comecei A trabalhar aqui no grupo Eu não canso de falar Eu comecei na recepção Então eu ligava Para o pessoal Olha você ganhou Sei lá Um par de ingressos Você ganhou Uma cesta Do dia dos namorados Você ganhou uma viagem Então eu ligava E quando era do Do nosso reality? Nossa Do nosso reality da ronda Da ronda Oi Albert Tudo bem? Olha você foi o selecionado Você foi o grande sorteado Para o nosso reality show Para o nosso reality show Essa ronda é minha Contamos com a sua presença Que está a hora Aí a pessoa Não, não é possível Eu não acredito Quando às vezes Nem atendia o telefone A gente tinha que ligar Muitas vezes Mandar mensagem Salvar o telefone Mandar uma mensagem No WhatsApp Que as pessoas Não acreditam Isso a gente está falando De reality Isso nós estamos falando De cesta De viagem De pics E a nossa promoção Caminhão de prêmios Caminhão de prêmios Também Que a gente deu Um caminhão assim Repleto de prêmios Para a sua casa E as pessoas Não acreditam Agora você imagina Albert Você imagina uma casa Alô Não E o pior é que A gente não vai ligar Albert Não, não vai Não vai Porque a gincana Você entendeu A gincana A gente vai saber lá Ao vivo Quem será o sortudo Ou a sortuda Eu digo o abençoado Que vai levar Uma casa própria É muito bom E eu tive a oportunidade De apresentar Uma gincana Inclusive Nós estávamos juntos E a gente vê É notório Assim nas pessoas O quanto elas ficam felizes Na hora que aquela chave gira É emocionante É emocionante É só indo lá Para você ver O quanto está perto Para a sua pessoa Levar essa casa Exatamente Ainda tem falando De prêmios Aqui no grupo RCN Daqui a pouquinho Tem sorteio Do par de ingressos Do Aqualinda Então ó 3509-7500 Escreve aí Tudo Porque família é tudo Por isso que a gente pede Para você mandar a palavra Tudo Pronto Feito isso Quem sabe você não concorre Um par de ingressos Vai com o seu esposo Com a sua esposa Com o seu irmão Com o seu amigo Alguém aí Alguém da sua família Que você considera Da sua família Curtir um dia especial Lá no Aqualinda Olha eu tenho uma dica Se você tem algum crush E está afim de alguém Amiga Faz de conta Vai lá e ó Faz aquele convite Faz aquele convite Vai por nós Vai por nós Que vai dar bom Vai que vai dar bom Vamos ver A gente vai para o intervalo Agora ou já tem sorteio Tem sorteio Isso Tem sorteio Vamos lá Vamos para o sorteio Mais alguns Pré-selecionados Para estar ali ó Com o pezinho ali Na promoção Casa dos Sonhos Vamos lá Começando com a parecida Andréa da Silva Que comprou na Caciplaste Olha aí Osmar Cardoso Alves Também lá da Casa das Cores Ó A Emilene Nunes Do Nascimento Que tudo se dá Tene Ontem a gente estava lá No que tudo se dá Inclusive Tene Foi muito avisado Beijo para você Viu A Emilene Nunes Ah você já falou da Emilene O Antônio Domingos Ferreira De Carvalho Da Megatec Ó A Luciléia Coimbra Casa de Ração Celeira MS Manda um abraço Para a Joelma Lá do Celeira MS Joelma um abraço Para você A Camila Aparecida Também Do Loteamento AT E Tati Beijo para você Beijo para a Tati Dados do Loteamento AT Jennifer Ferrari Fernandes de Souza Comprou do Suco Prato Está aí Mais alguns selecionados Da promoção Casa dos Sonhos Já está ali com o pezinho Viu Pois é Já que a gente está mandando um abraço aqui Para alguns dos patrocinadores Cacipo Ache Um abraço para toda a equipe A Casa das Cores A Josi Suco Pratos Suco Pratos aqui com a gente Então ó Megatec também Sempre conosco Um abraço para todos vocês Que abraçaram essa promoção E estão junto com a gente Nessa entrega Participa viu Participa porque eu tenho certeza Vai dar bom Exato E vale a pena participar De todas as promoções Aqui do Grupo RCN Que é o grupo Que mais tem promoções Que mais sorteia Ouvintes A gente gosta de presentear Nossa audiência Ah ela merece Nossa audiência merece Beleza Vamos tomar um cafezinho Vamos Porque almoçar não dá ainda Agora não Voltamos já já Não sai daí Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedipura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação do NSK É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Opa! Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio 10 mil no segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo uma casa Realize seu sonho Comprisar o seu MSK Te ajude a concorrar Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Flora Onde você encontra Vazos, produtos Tifras, ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verde Flora Realiza serviços Tente anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo A Verde Flora Tudo vai ser Brás aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verde Flora Está se programando Para viajar Ou vai rogar pela cidade Precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postes Sete Mares Nos postes Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postes Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC Agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações E olha só A gente continua com o nosso TVC Agora edição Desta sexta-feira E mais uma conquista No esporte, viu? O atleta Três Lagoense Cássio Felipe Vamos falar agora Do Cássio Felipe Ele desembarcou no Peru Para disputar O torneio Sul-Americano De luta de braço E lá Ele conquistou Outras duas medalhas Em diferentes modalidades O Emerson Willian Tem mais informações Você acompanha agora O atleta de luta De braço Cássio Felipe Que nós mostramos Anteriormente Que ele estava Pretendendo disputar O campeonato Sul-Americano No Peru Conseguiu se fazer Presente no torneio E trouxe duas medalhas Aqui para Três Lagoas Eu estou aqui com ele Agora E nós vamos falar Sobre como Que foi participar Neste torneio Cássio Foi difícil Como é que foi Como é que foi A sensação também De conseguir mais duas medalhas Aqui para Três Lagoas E para o Brasil Foi difícil sim Eu consegui ir Para o campeonato Foi bem competitivo Bastante seleções A seleção peruana Os atletas De alto nível É um campeonato internacional O primeiro que eu fui E consegui Trazer a medalha De segundo e terceiro lugar Para Três Lagoas Consegui representar O Brasil Três Lagoas O Mato Grosso do Sul Fui para um campeonato De alto nível Internacional Muitos atletas Muito difíceis A categoria Muito difícil E graças a Deus Consegui pegar o pódio Mesmo assim Muito difícil Mas você conseguiu Duas medalhas O que mostra Então que você estava Preparado É Eu me preparei bastante Poderia ter me preparado mais Para ter sido campeão Mas eu consegui ser vice Terceiro Então Para mim Já essa conquista Assim No primeiro campeonato Internacional Que eu fui Já está muito bom Eu agradeço Até todo mundo Que me ajudou Teve bastante gente Que me ajudou Meus patrocinadores Minha família Eu agradeço A todo mundo E eu consegui Para o campeonato E eu trouxe as medalhas Nesse campeonato Caso você fosse Classificado Que você conseguiu Você seria convocado Para o Mundial Né Cássio Isso Isso mesmo Eu fui convocado Para o Mundial Que ia ser na Moldóvia Porém Como é o mês que vem Já está muito em cima da hora Esse campeonato Ele vai ser um pouco difícil De eu estar participando Mas apesar de não participar Desse campeonato Você pretende disputar O campeonato latino-americano No ano que vem Isso mesmo É isso mesmo É o Pan-americano Um campeonato Que vai acontecer na Argentina Em Buenos Aires Que é no julho Do ano que vem E eu estou pretendendo ir Vou me preparar cada vez mais Para chegar lá E com certeza ser campeão Então você tem mais um ano De muito preparo Muita disposição física Para chegar lá E trazer mais medalhas Para a gente É isso mesmo Eu vou me preparar Cada vez mais Vou estar representando Três Lagoas Novamente No ano que vem E com certeza Eu vou ser campeão sim Com certeza Cássio Parabéns pela sua vitória E continue trazendo mais medalhas E mais orgulho Aqui para Três Lagoas E todo o Brasil É isso aí gente Apostar no esporte Aqui de Três Lagoas Vale a pena Vocês viram aí Que o Cássio Conseguiu trazer Mais outras duas medalhas Uma de prata E uma de bronze Nesse esporte Que é a luta de braço Que é tão tradicional Aqui de Três Lagoas Então vale a pena Acompanhar esses garotos Que são aí Craques Neste esporte Aqui no município Eu volto com vocês Aos estúdios E é atleta Aqui de Três Lagoas Que é um orgulho E a gente tem que valorizar Sim os nossos atletas Parabéns aí A Mari Verdana Tem um recado para você More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Aqui na nossa cidade Aqui em Três Lagoas Garanta o seu lote A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir Lá no loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveite as parcelas Gente que estão A partir de 499 reais Em um bairro localizado Apenas cinco Apenas cinco minutos Do centro Próximo de comércio Serviços E de tudo Que você precisa E a sua família Também O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir Com parcelas A partir de 499 reais Visite o estande Do loteamento Que está lá no supermercado Os Tomé 2 Ou chame a equipe Para tirar suas dúvidas Através do WhatsApp 1733112901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Albert Silva Tá aí Loteamento OT Grande abraço Lá para minha amiga Tatiana e Pacheco Lá do loteamento OT Viu Tem que investir Investir em terreno Mari É muito bom É a melhor coisa Lá está um bairro Super desenvolvido Tem escola Tem unidade básica de saúde Tem creche Tem supermercado Gente Tem tudo que você precisa Então vale a pena Ir lá conferir Loteamento OT Vamos de Facebook Vamos lá Rapidinho Olha mais alguns comentários Aqui A Rose Moreira Pamela Que a gente já tinha falado A Edilene Veríssimo Silva Oi Edilene Mandando boa tarde Edilene Beijo para você Viu Seja muito bem vinda Apareça mais vezes Com a gente Na nossa live No JP News MS Legal viu No Cultura FM TVCHD Também tem mais Alguns comentários Só lembrando que Daqui a pouquinho Tem um sorteio Pois é pessoal Pelo WhatsApp 3509 7500 Já pode mandar Sua mensagem Tudo O Alexandre Garcia Também mandou Uma mensagem aqui Porque ele está Aqui no Cultura Ele está lá no JP News Ele está sempre com a gente Diretinho lá do bairro Paranapungá Alô moradores Do Paranapungá Um abraço para vocês Mandar um abraço Para o pessoal Da Vila Mais Alegre De Tras Alianças Da Vila Alegre Vamos Tem sorteio já? Vamos ver Olha Vamos saber quem serão O pessoal está aqui Acompanhando aqui São mais de 200 mil reais Em prêmios É a promoção Casa dos Sonhos Que o Grupo R.C.N. Está dando Está processando Eeey Natália Dias Lá da Vidrobox Luiz Ferreira de Lima Da Multisoldas A Silvânia Cristina Paz Bezerra Do Colégio Êxitos Rosiele Monteiro Comprou lá na Morena Mulher Marcos de Souza Leal Solução já Meire Mariano Comprou na Bom Bife O Josevaldo Ventura Brito Da IAS Cosmetics A Melissa Henrique de Souza Na Ener3 E o Henrique Irakauá Da Boutique do Café Que legal, gente Henrique Participa aí, viu? Isso aí, gente Lembrando que Se você perder Acho que foi o último, né? Esse foi o último Foi o último sorteio Se você perdeu os nomes Não sabe Se o seu foi falado Ou não Entra lá no nosso portal rcn67.com.br Barra Casa dos Sonhos Que vai estar tudo lá Vai estar as empresas O regulamento da promoção E também os sorteados De hoje Que estarão com a gente No dia 3 de agosto Lá na nossa gincana Que legal, viu? Participa aí E boa sorte Vamos pro intervalo? Vamos Daqui a pouco tem sorteio Ó, um minutinho A gente já está de volta Se você não participou Corre lá Manda a palavra a tudo É um par de ingressos Proca Linda Vamos BVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo NCN Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo Para você Compre nas empresas Participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas Parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo NCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale A premiação do MSK É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Opa Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio 10 mil no segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo Uma casa Realize seu sonho Comprisar o seu MSK Me ajude a concorrar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vágenos Muitos tifres ativos E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Ante Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria A Verticlora Sim, vai ser Bras abertos Saiu em você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Agora tá na hora DBC agora Tá na hora De faturar prêmios DBC agora Tá na hora Tá na hora De faturar prêmios Quem mandou Quem participou Participou E quem não participou Agora vai ter que aguardar Agora aguarda As nossas programações É Vamos saber então Vamos lá Meu diretor Só que tá participando Provoção de família Tuno Essa tem baqueta Que melhor nisso Benedito Odinei Final do telefone 5893 Um par de ingressos Para o Aqualinda Benedito Olha Parabéns Obrigada por participar Comparei essa aqui Com um documento com foto Na rua Euridice Chagas Cruz Número 807 Para você ir aí Visitar o Aqualinda Ó E não esquece de mandar As fotos pra gente A hora que você for fazer Aquela visita Exatamente Você vai com a irmã Vai com o amigo Vai com a esposa Vai com a filha Vai com o filho Tira uma selfie E manda aqui pra gente E manda aqui pra gente falando Gente ó Fui o grande sorteado Parabéns viu Promoção família é tudo Ó E também ao decorrer do programa A gente sorteou algumas pessoas Foram pré-sorteadas na promoção Exatamente Tem aqui ó Tá todos os nomes Aqui Mas se vocês Perdeu Não deu Não teve como De assistir Se você conhece Alguém que o nome Tá aqui Pode pedir pra pessoa Entrar lá no nosso portal rcn67.com.br Barra casa dos sonhos Ou se não você só coloca Portal rcn67 Já vai aparecer o link Do nosso site Você clica lá E vai aparecer a arte Dessa promoção aqui Da casa dos sonhos Você clica Que vai aparecer também Todos os nomes Dos sorteados Desta sexta-feira Que estarão com a gente No dia 3 de agosto Verdade Viu Tá lá no portal rcn67 Belezinha? Belezinha Vamos embora Deixa eu mandar um abraço Pro amigo meu Vamos mandar um abraço Pro amigo meu O Igor Tretano Vamos fazer assim Pra ele Assim 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 Isso Ô Igor Um abraço Mais de 200 mil seguidores Uau Famoso É famoso Faz o Ô Igor E o pessoal aqui Do Mato Grosso do Sul Te ama também Grande abraço pra você Um beijo Pra você Muito obrigada Mari Obrigado Foi bom estar com você Nessa sexta-feira Amigo Depois você vai entrar De férias Bom descanso Pra você Pra toda a família E volte sempre que quiser Aqui pro TVC agora Segunda-feira O Israel tá de volta Gente Obrigado Bom fim de semana Fiquem todos com Deus Beijo galera Pra vocês Pra vocês que acompanham a reprise Também Um ótimo final de semana A todos Tchau TVC agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério E S Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TVC agora Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo três lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na Rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919 1100 Olá Já imaginou Encontrar roupas Para toda a família Com preço máximo De 30 reais Aqui na ND É o lugar certo Vamos conferir? Roupas masculinas Femininas Infantil Femininas